Quando fala em saúde, a gente está falando da saúde do corpo físico, que em medicina a gente chama de homeostase. Homeostase é o equilíbrio de todas as nossas funções fisiológicas. Mas nós sabemos que isso não é o suficiente, né? A pessoa pode estar com todas as funções fisiológicas funcionando adequadamente e ela está doente. Ela pode estar doente da emoção, ela pode ter uma neurose, ou ela pode estar doente do seu psiquismo, né? Ela pode ter uma psicose. A psicose a gente chama de transtorno mental, né? Por que não chama doença? Porque em medicina, para chamar doença, eu tenho que ter uma alteração atômica ou fisiológica. E nas psicoses a gente não acha nada. Tem alguns trabalhos que mostram volumes de estruturas encefálicas que são alterados nas psicoses. Mas isso a gente não sabe se é por causa disso que ele é psicótico ou se ele ficou assim porque ele é psicólogo.